Salve, rapaziada! Mais um videozão aqui no canal do Fusco! Dessa vez, um 2v2 do porradeiro, rapaziada. Tô aqui com o Serolzinho, Cias e God pra esse duelo. E aí, rapaziada, tô preparado? Eu vou matar no soco. Sempre. Não, porque... Sempre preparado. Nem vai ficar triste. Eu perdi pro emulador. Cias, eu quero ver agora. Vai ser os emulador versus o mobile. Fala pra ele, Serol. Bora ver se o emulador tá bom, né? Eu quero que tire uma dúvida aí, mané. Pode choro ou não? Chorar assim? Pode, pode, pode. Não, não. Só dois. Pode chorar duas vezes. Chegou na terceira, já era. Três vezes, passou de três, vai pagar prenda. Se chorar três vezes. Posso começar aqui, então? Já tá todo mundo pronto? Bora. Começou. Não! Mano, esses mobile, eles têm maneira de querer farfar emulador, tá ligado? Aí no final perde, aí fala assim, Ai, só perdi porque era emulador. Mas no início começa farfando. Não entendo. Enfim, é hipocrisia. Nunca farpei, nunca farpei. Lembrando, senhores, você que tá chegando nesse vídeo agora é um 2v2, emulador versus o mobile, e só vale arma de um tiro. Só arma de um tiro. Confio mais na minha carapina do que na minha desert. Minha desert é cansada, ela só passa na cabeça. Você não acha que é a mesma coisa? Pra mim é a mesma coisa, mané. Não, não. Você muda, muda mesmo. Você não muda mesmo. Não, né? Mulador também é diferente, é diferenciada. Se velho é igual ao Bobal? Eu acho que a minha carapina é mais... Eu acho que a minha carapina é mais... A carapina, ela tem a sensação mais precisa pra mim. Eu tô com um presentinho aqui pra ele. Só vale duas armas aí, mano. Se você tiver com um presente agora, eu vou ficar boa, Nelson. Maluca é brabo. Eu vou botar a move avançada. Vou botar a move avançada. Me acertaram o foguete aqui, gulira. Ô, peraí. E aí, é? Vale o CR7, vale essas coisas ou não? Não, não. Fiquei, ó. Batendo o meu CR7. Pô, na hora que eu ativei o CR7, pô, que isso? Pô, vai o CR7 não, rapaziada. Qual o que foi? Pô, Serão, tinha um cara dentro da van, mas ele tava nem atrás, ele tava dentro da van. Contava a passagem. Contava a passagem dele. O vidro fechado e o som tocando baixo. E aí, gorila. Tá sarraizar amarrado aí, meu mano? O cadastro seu tem de sarraizar amarrado? Ah, não. Ah, não. Eu vou mandar a move. Eu vou mandar a move pra cima dele, Serão. Ele vai vir a move da move agora. Eles vão mandar. Eles vão mandar. Eles vão mandar. Ah, não. Eu vou botar o S aqui. Godkill. Ali é o time de atleta, Godkill. Só corre. Vem. Vem pro duelo, então. Vem pro... Botou a cara, tomou aí. Toma. Já dei um. Já dei um foguetinho, gulira. Já tomou um foguetinho aqui, tá quietinho. E ele voltou, mas voltou de ré, mano. Que c*** foi essa? E aí, meu mano, Cias. Beleza? Tá bem, Serão. Que os óbvios esconde muito. É, né, acho que é o aqui. É, acho que é o aqui. Qual foi, meu mano? Você tá me trancando aqui, meu mano? E aí, meu mano? Você tomou um capo aí, meu mano? Eita, aí. Aê, aê. Peguei um. Peguei um aqui, Serão. Eu já dei um foguete aqui no de cá, mas ele tá correndo pra festa aqui, ó. Mas ele tá correndo igual uma bola aqui, ô, gulira. Eu roubei a arma dele, Serão. Cara, me solta aí, meu mano. Me solta aí, meu mano. Ô, gulira, não mexe no meu menino aqui, não. Que ele queira tá doido pra tomar um foguete aqui, ó. Eita! Eu vou dar uma moca nele, Serão. Vou dar uma moca nele. Gulira, não faz isso comigo, não. Eu vou ficar triste. Vou ficar triste, ó, se você matar meu menino aqui, gulira. Peguei, por seu. Gó, a gente tá correndo muito, atleta. Ele é atleta? Ele é atleta? Camisa 1, goleiro. E o peito aí, lô? Tá como aí teu peito aí? Eita, segura no dedo, segura no dedo. Vai segurar dedo, vai segurar dedo. Errei o Rude, errei o Rude, errei o Rude. Vou ter que ativar o Rude de três dedos. Vou ter que ativar o Rude de três dedos. Boa, boa, boa. Dô no celular e o outro tu... Ei, rapaz. Ei, rapaz. Não, mano, pode não, gulho. Você tá querendo roubar meu kill, meu mano. Não, que isso. Ladrão. Eu tava te ajudando. Eu dei uma maciada na carne lá pra tu, tá? Que eu já tinha arrancado o coco dele. Aqui, aqui. Peguei a arma dele, ó. Peguei a arma dele. Trouxe pra casa. Cias, cias. Vou começar a brincar. Vou começar a brincar com ele, demorou? Ah, não, mano. Ele vem brincando, senhor. Do S ativado. S mode. O macro do mobile, não sei se vocês conhecem. Tem um aqui que vai tomar um fuguete aí já, já. Vai, dá cara, então. Vai, vai, vai. Vamos ver. Eita, calma, senhor. Calma. Calma, senhor. Quer isso? Quer me matar aqui. Quer me matar aqui. Calma, senhor. Senhora. Calma, senhor. Senhor. Você vai tomar muito. Acertou, acertou a fera. Ai, 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 Rude, fiquei nervoso, fiquei nervoso aqui, gulheiro. Ai, não é útil não, senhor. A tartaruga aí, ó. Não treme não. Tá da minha tartaruga aí, doutor? Não, não, não. Não treme não, que o trem tá vindo. Ô, calmoço. Vai, 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 vai. Vamos juntar, gulheiro, vamos juntar. Eles estão juntando. Estão juntando, estão juntando em mim. Calma. Pega, pega, pega. Pega ele, pega ele. Ah, não, ele tá aqui. Nossa, eu errei, viadeiro. Vai esperar tirar ele. Vai esperar. Ai. Amigão, 200 e pica. Não, gulira, não. Amigão, gulira. Não, gulira. Tá aqui é matado. Matado aí, ó. Vou dar na cara dele, gulira. Vou dar na cara do gulira agora. Eita. Na cara. Da cá, gulira. A cara. Não é esse gulira. Pra ele ver como é que é. Eita, filho do cron. Pegou, pegou. Eita, senhor. Pegou. Pera aí, senhor. Pera aí, senhor. Esse gulira aqui. Vai se trancar, mano. Aí não vale não. Se trancar não tem condição não, meu mano. Não. É isso. Vem, goi. Vem, goi. Vem, goi. Que inteligente. Que inteligente. Ó, o cara tá de Skyler, mano. Pode que tá. Pode que tá. O cara tá de Skyler. Você tá de CR7, mano. Você tá roubando, mano. Por que roubando? Ah, ah. Mata ele. Matei ele. Vai nunca, Serol. Ele está de Skyler, mano. Ah, não, mano. Não vale CR7, não vale Skyler. Ainda mais aquele infinito. Já é um choro pro Serol. Um choro pro Serol. Agora o próximo. statements. Pelo Serol Não, mano. Pode usar. Mas aí, ô, ô, mas ô, ô,いきます. O cara fica rilando a vida infinito, mané. É, mané. Relbere cipre, Serol. E aí, jeira infinita. É só correr, mano. Eu disse que trouxe uma surpresinha pra vc, mano. Pensa pelo lado bom. Se acertar o forrote na cara, mata. Mas eu acertei um lá 272, ele não caiu? Que que foi aquilo? Não vai cair, não. Gente de vida, pô. De reserves não tira 500, ele vai cair rilando. Caralho, que não tương, mano. Não. Não, 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 não. O que é isso? É normal? É normal ou God Kill? É normal. Você fica de olho no coco dele aí, Serol. É... Aloysio. E aí, meu mano God Kill, belezinha? Caralho! Belezinha, belezinha. Eu acho que eu vou ter que mudar a Sense de novo. Acho que eu vou ter que botar dois e ser finado, mano. Que essa aqui tá difícil. Caralho, Serol, um vai apanhar em dois aparelhos diferentes, o outro vai apanhar com duas Sense diferentes. Eu tô parado na base, tô relogando emulador, tô relogando emulador. Eita... A fera vai relogar, a fera. Amanhã eu vou mais um round, se eu perder eu vou pro emulador. Nem tinha um PC ainda. Ah, não, mano. O cara tá apanhando em três lugares diferentes, o cara quer apanhar, mano. Aí não tem condição. Ah, é? Serol assim... Serol assim, eu ganhei isso de você, você não tem direito de falar nada não. Você não tem direito não, meu mano. Eu tava nem com emulador, meu mano. Você sabia disso, mano. A gente gravou lá porque tinha que produzir o conteúdo, meu maninho. Não, aí... Choro? Choro? Toma, já dei na cara. Dei na cara, dei na cara. Camou, mandei a move. Toma, botei outro, botei outro. Homem maluco. Homem maluco. Primeiro... Ah, não, eu vou falar pra ele aqui, eu vou falar pra ele aqui. Calma, calma, Serol, calma, Serol. Sai, sai, sai. Sai, mano. Ah, não! E aí, meu mano, beleza? Nem valeu, nem valeu. E aí? E aí? Vou relogar no emulador, vou relogar no emulador. Não tem jeito. Eu tive... Eu tive que relogar. Vocês no vídeo vão ver o homem apanhando o celular chorando e apanhando o emulador também. Você vê que ele é ruim. Vai chorar, vai chorar. Vai chorar também? Não, né? Não, eu não vou. Agora não tem mais chororô, não. Os dois? Já gastou? Já gastou os dois, choro. Não pode não. Pode matar aquele botzinho ali, não. Qual é a minha relogada lá, meu mano? De novo? Relogou rapidão, mec. Já mesmo? Ele é rapazando a relogada, sr. Ai, ai. Bota a cara, alemão. Dei na cara de um aí, já. Ai, tomei, tomei, tomei. To com um de vida aqui, to com um de vida. Me ajuda, gurira. Calma, calma. Tá na escuta, né? A gente tá botando, a gente tá botando. A gente tá com vida. Eu dei um tapo, foi no gurira. Não foi nele, não. Calma aí, vai tu. Não é arroz não, vai tu. Senão tu me prejudica. Mano, não tá passando ali, não, pô. Eita, botei na cara. Botei na cara de um guerreiro aqui, Serão. Já foi, então. Já tomou na cara o guerreiro. Oi, cinza o quê, filho? Ai, tomei, Serau. Tomei, tomei. Tomo costa, mano. Bora, Serau. X1 agora de emulador, meu mano. Eita. Calma aí, meu mano. Beleza? Salve aí pra tu, meu mano. Belezinha. Ai, ai. Tô errando ruim. Relaxa, mano. Que nervoso não, pô. Aqui, ó. Pra você aqui, ó. Eita. Aí, na sua cara aí, ó. Não clica. Você é muito ruim, mano. Você não clica, pô. Os caras tão te humilhando aí. Se tu vai deixar eles fazerem isso aí. Mano, ele não está sendo humilhado. Ele está se auto se humilhando sozinho, mano. Porque ele que falou. Caramba. Agora, God, confia. Não, eu não falei. Volta pro Mabai, volta pro Mabai. Volta pro Mabai, pra TI. Tá ligado? Porque senão vai ficar feão pra tu, Osir. Porque tu vai apaiar em três aparelhos diferentes, meu mano. Vou te mandar uma bola pra você apaiar também agora. Ai, bateu na minha cara. Deu foguetão no otário aqui. Calma aí, calma aí, God. Que isso aí, God. É melhor esse bagulho. God, God. Boa, God. Vem, God, vem. Vou apagar, vou apagar. Esse de amarelo aqui tomou uma já, Serau. Clica aqui, Guleira. Salva aqui pelo muro, Guleira. Cadê? Tô indo, tô indo, Serau. Ele tá te atirando daí. Eu vou derrubar ele da cadeirinha aqui. Vem, Serau. O quê? Você tá revivendo. Vem, salvei, Serau. Não, salvou não. Você parou no final. Caralho, mané. Vai, Guleira. Salva, Guleira. Salva, eu tô sendo humilhado aqui pelo miserável. Vai! Vai, calma. Mais uma, vou levantar, vou levantar. Agora eu vou conseguir. Eu tô trancado. Eu preciso de uma arma na mão pra dar um tiro no coco dele. Vem pra casa. Vem pra casa. Vem pra casa. Vem pra casa. Não tinha o que fazer mesmo. Vem, ele matou meu amigão, mano. Vem. Ah, não, Serau. Ele matou meu amigão, mano. É por pessoa? É por equipe? É por pessoa, Matias chorou duas. Não, eu tenho o segundo agora. Vem, tem alguém aí, meu mano. Eita, pegou aqui na cara. Eita, pegou duas na cara. Pegou duas na cara, Serau. Ih, esse meu mano aí tá falinão. Eita, já dei na cara desse aí também. Dei na cara desse aí também. Eu tô errando o hold, eu tô com a mão congelada, velho. Alô, alô. A internet tá muito ruim, tá caindo direto. Entendi, entendi. Tem um mano aqui corredorzão, mano. Mano, kill os Skyler pra rir lá. Atleta, vem cá, vem cá, gorila. Vem cá, gorila. Não. Não, aqui no meu corpo, pô. Calma aí, eu quero o primeiro Skyler também. Quero o primeiro equipe. E aí, meu mano. E aí, meu mano. Você ficou com 10 de vida aí? Você tá com a... É o trem, pô. É o trem. Deixa vocês ganharem aqui, mano. Pra render o vídeo aí, rapaz. Deixa o like aí pra gente deixar a mulher ganhar, mano. Se você confia que aí, vamos ganhar. É melhor de três, né? Tem mais uma, rapaz. Eu dei dois K por 131. Deu o peito nele. Deu o peito nele. Foi nele também. E aí, meu mano. Perdeu o coco aí. E aí, deu o peito. Ai, 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 ai. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Ai, amor. Vem a morro do guerreiro. Toma aqui, ó. Toma aqui, ó. É ele, é ele, é ele, é ele, gorila. Toma aqui. Ai. Tomou. Tomou, gorila. Já pagou, hein. Já pagou, hein. Mano, tá muito finito. Ele tomou um cap e dois percerem. Tem que ir aí, gorila. Tem que ir aí, gorila. Ai, não tem que ir. Ai, não tem que ir. Ai, não tem que ir. Vem cá por aqui também, gorila. Vem cá por aqui também, gorila. Boa, sim. Estou indo. Segura, segura. Vai! Gorila, vem! Radukem, mano. Radukem, Radukem. Vai, gorila. Eu tiro o capa dele. Vem de lá. Opa, beleza? Belezinha, belezinha, meu mano. Vai, vai, vai. De zero a dez. Qual o nível de dificuldade? Mano, acho que três eu daria aqui nessa situação. Três de dificuldade. Ainda mais que o CR foi pro emulador, baixou pra dois, mano. Ficou mais fácil. Meta de like, gulira. Rapaziada, meta de like pra esse vídeo aqui é 100k de like. Pra ter uma parte 12 a gente batendo na cara do Nobru. Então deixa o likezão aí, ó. Então é isso. Fechou. É, nós estamos juntos. Segue o fluxo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho